Então hoje a gente vai dar continuidade à aula de geografia lá na apostila, página 236. Vamos lá pra apostila. A colonização e a formação dos territórios da Oceania. Lê pra mim, Leandro, já que você não veio ontem. Não veio ontem, né? Você veio ontem, minha aula? Só que você não leu, né? Página 236. A colonização e a formação dos territórios da Oceania. Além de oferecer a oportunidade da exploração de milímetros materiais dos territórios da Oceania, eram listas com áreas de entrepostos e criatóricos para viagens marítimas e também para os territórios. Após a Espanha reivindicar o controle de alunos arquipélagos deste continente, ainda que no século XVI. E os britânicos vão dar início à colonização da Oceania e da Nova Zelândia para o século XII. Meu Deus, vou ter que dar aula de números romanos para vocês. Uma corrida de imperialista iniciou-se entre as potências desenvolvidas, ou que a gente ativa o controle das demais áreas do continente. Os britânicos gravam atualmente tomar a posse dos outros territórios da Oceania e da Nova Zelândia para o século XIX. Como uma corrida de alunos e de parte da Nova Zelândia, no meio a neve. A França, em meados do século XIX, entre a presidência colônia de Nova Zelândia, no meio a neve. E em arquipélagos, da atual continente à trancelha, por destaque para a Nova Zelândia. No final do século XIX, a Aleluia tomou parte da União Europeia com a Milandésia e de Samoa, Polinésia, e mais tarde viria a agregada pelitura dos espanhóis da Micronésia às suas colônias da região. Nessa época, os Estados Unidos normalizaram a integração do arquipélago do Havaí e da ilha de Fulgã, então, posse espanhola. No início do século XX, seria a rei de Samoa, artibélago, então, partida dos Estados Unidos e Alemanha. Tá, então ele só vem explicando qual foi o processo, né, e quem foram os primeiros a serem colonizados, né, em uma ordem, então, crescente, tá? Aí tem um mapinha, né, sobre a colonização dessas áreas que foram citadas no texto, e tem ali, de acordo com o mapa, como é possível caracterizar o poder das grandes potências imperialistas, né? Então, aí no início do século XX, todos os territórios importantes estavam sob o controle, né, e dentro da área dessas potências imperialistas, que na época eram os países europeus, né, e Estados Unidos, que já gostava aí, como superpotência, né, de agregar territórios, tá? Essas superpotências eram tidas como superpotências por conta da industrialização que elas possuíam, um grau de industrialização. Então, vocês podem colocar aí assim, que no início do século XX... Essa é a foto do mapa? Essa é a foto do mapa, isso mesmo, da página 236. Todos os territórios importantes? 20 XX... Todos os territórios importantes... Estavam sob o controle... Ou dentro da área de influência... Ou dentro da área de influência... Ou dentro da área de influência... das grandes potências imperialistas e industrializadas da época. Imperialistas e industrializadas da época. Meu Deus do céu, hein? Industrializados da época. Ponto final? Ponto final. Ponto final. Austrália. Arthur, lê pra mim? Ponto final. Entendi o que você falou. Ponto final. Não precisa não, esse. A colônia de Nova Galia, no fim do século XVIII, atendeu a objetivos particulares da Inglaterra. Informação de uma colônia penal, destinada a servir criminosos condenados. Principalmente de frente do mergandeiro. Os pais se tornaram responsáveis pela população inicial da história. Pode continuar. Ponto final. Ponto final. É, foi o que a gente conversou nas aulas passadas, né? Então, a primeira coisa que acontece quando há uma colonização é a morte dos aborígenes, né? A extinção, né? Então, assim, o genocídio, tá? Então, esses povos sempre sobram, sofrem com a questão da escravidão, da perca do território, né? Da invasão, da perca da cultura, tá? Então, todos esses são formas de tortura e de estragar uma cultura, né? De pôr fim em uma cultura. Pode continuar aí, Gabriel. Do outro lado, na página, na outra página. Na outra. Aí. Isso, aham. Os escuro-antes desenvolveram os pôaux dos aborígenes, não apenas por expulso das suas dedos, mas também se houveram no mais genocídio, em função das agressões dos colonizadores. Dizão, esses foram mentiras, contra as quais não possuíam humanidade. Dos, aproximadamente, 300 mil aborígenes que existiam na Austrália na época da chegada dos adolescentes do Júnior, que estavam apenas sendo de 50 mil na início do século XX, na ilha dos Estados Unidos pertencente a Austrália. As indígenas foram totalmente indígenas. Isso pode continuar para mim, Thomas. A população de origem velha, por sua vez, se tornou cada vez mais dominante, que passou a mostrar também que seja por autonomia. Foi alcançado em 1901, quando os tempos coloniais australianos se uniram em uma federação à comunidade da Austrália nominalmente independente e com um parlamento próprio. Felipe? Apesar dessa época já apresentar as cidades mais envolvidas da Oceania, as mortes das cidades ocidentais da população australiana em 1900 se limitavam a cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas, considerada pequena para a extensão de seu território. Além disso, dois terços dessa população já viviam nas cidades, revelando uma taxa de organização bastante elevada para ela. É, o mais interessante, a gente fala novamente do genocídio, que é o extermínio de uma raça, ou pelo menos de grande parte dela, de um grande número de pessoas. E daí a gente falando sobre essa questão do crescimento após a colonização, a gente sabe que todo país que consegue a independência, depois da independência, ele começa com o crescimento desenfreado. Então, as pessoas normalmente saem da zona rural, vão morar na cidade em busca de empregos, em busca de uma vida diferente, e isso faz com que haja uma superlotação. Quando a gente fala sobre o aumento da urbanização das cidades, a gente percebe que junto com esse aumento de população, vem o aumento do desemprego, o aumento das classes sociais diferenciadas, o aumento do movimento, da poluição, então tudo aumenta. E é claro que a cidade nem sempre está preparada, não tem infraestrutura para receber essa quantidade de gente. Então, tudo é um processo de adaptação, que com o tempo as coisas vão se organizando e vão voltando aos seus lugares. Acabei de conversar sobre isso com eles, Meire. Vai ter que maquiar a sala todo dia.